MC, MC, que MC é esse aí? MC Igor Guilherme Igor Guilherme, mais conhecido como I Bebeu uma dózinha aqui, tá? Ah, ele tá com uma garrafa de cana do leão Ah, esse aqui nem tá na polêmica? Eita, lasqueira Essa aí agora é só Aceita ou recusa pro churrasquinho E aí a gente já vai fazer uma pergunta Eu recuso Eu não aceitaria ele no churrasquinho Na ligação, no direct Em nenhum lugar E nem mesmo de estar no mesmo ambiente que ele esteja Mas por que tudo isso? Ele é uma pessoa Que veio da quebrada Sabe? Ele, mais do que Muita gente, sabe Como que é a vida na quebrada O legado que a quebrada deixa Sobre humildade Sobre ajudar o próximo Sobre você baixar um pouquinho a sua cabeça Pra você ter humildade em ouvir o outro Sabe? E ele quando saiu da quebrada E ganhou o hype Nas costas do Kevin Que é poucas que eu tenho pra falar também Eu não engulo nada Eu solto mesmo Ele esqueceu Quem ele era Esqueceu de onde ele veio Esqueceu as pessoas à sua volta Esqueceu de tudo, pô Ele vive hoje Pra cachaça Garotas Não vou menosprezar Porque elas estão no corre delas Então, tudo bem Resumindo que antes também Ele faz o que ele quiser Com o dinheiro dele Mas hoje ele vive pra isso E pra A maconha que tá comendo metade do cérebro dele E pelo simples fato Da maconha que tá comendo metade do cérebro dele E dele ter tido uma atitude Que ele teve comigo E já deixando claro Do porquê que eu me ofendi Tanto com a atitude dele Que pessoas veem o espetáculo, né Por trás das cortinas Os bastidores O ensaio O dia a dia Ninguém vê De uma forma bem resumida Eu, Amanda Odeio ingratidão Eu não suporto ingratidão Se você não quer ser grato a mim Massa Eu não vou te cobrar isso Sabe? Só que guarde Pra ti que você não é grato Entendeu? De forma bem resumida Eu não sei que ser humano na Terra Iria passar pela situação que eu passei com ele Iria ajeitar o travesseiro e voltar a dormir Na verdade eu sei A Lígia Que diz que é tão amiga dele Me chamou de louca E falou que não iria no meu lugar O que aconteceu? Eu estava dormindo na minha casa Lígia Pessoto É Que é a amigona dele, né A macumbeira lá Que vive comendo ele na macumba Eu estava dormindo na minha casa Na paz do Senhor Jesus E eu recebi uma ligação do Vitor Gabriel Barber Lá da barbearia O sócio dele Amigo dele Quatro e pouco da manhã Meu telefone Eu não desligo Porque meus pais moram longe Qualquer coisa que aconteça A hora que eles me ligarem Eu vou atender Então na hora que eles me ligaram Na hora que ele ligou Eu nem vi quem era Eu só atendi Oi, oi, oi Amanda, Amanda Pelo amor de Deus Ajuda o Iria Salva o Iria Socorre o Iria Ele está loucão Ele está pior que o Kevin Socorre o Iria Socorre o Iria Tu, tu Desligou Amigo Amigo, meu sono Foi embora Na hora A minha brisa de descanso Passou na hora Eu já levantei Acendi a luz do quarto Já enfiei no carregador Celular que eu peguei no sono Apaguei Nem carregando Não estava Já fui chamar o Vitor Falei Vitor, pelo amor de Deus Me fala direito Como que é isso O que está acontecendo Onde que vocês estão Ele estava Aí o Vitor falou Ele estava na festa do Dinho Eu não sei se botaram Alguma coisa na bebida dele Se deram Recente isso Agora na festa do cabaré do Dinho Eu não sei se botaram Alguma coisa na bebida dele Se deram alguma droga pra ele O que fizeram com ele Mas ele está louco Muito louco E ele já falou teu nome Umas três vezes Então assim Eu acredito que ele só vai ouvir Se for você Pelo amor de Deus Socorre o Iria Que eu estou com medo De acontecer o pior com ele Falei Meu, só fala onde vocês estão Que eu estou chegando Aí ele falou Motel Caribe Cheguei lá Estava ele Umas 15 garotas E olha que massa Três moleques Corados na sinuca Bebendo água Só não vê quem não quer, amigo Ele transtornado de droga De cachaça Os bonitão bebendo água E toda hora Vinha uma menina Vai, Iggy Cadê o dinheiro aí Pra comprar a droga? Vai, Iggy Cadê? Pode pedir tal bebida? Só arrancando 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 O bonitão Loucão Transtornado Achando que era bonitão Da turma Passando vergonha E os bonitinhos lá Loucos Que ele ficasse loucão mesmo Pra ratear Ou fazer o que quisesse fazer Porque pode falar Nossa, Amanda Pesado demais O que você está falando Mas também é muito pesado O cara está no rolê Com ele dizer que é amigo Está bebendo só água E deixando o amigo E deixando o amigo Ficar na loucura Que ele estava Mas e essas pessoas Eram amigas dele? Não São companheiros de copo Amiga dele Fui eu Que saí da minha casa Conhecido Mas que andam com ele Conhecidos Conhecidos E aí eu cheguei pra ele Falei Faz favor Eu chamei ele no canto Do quarto Falei Você está bem? Aí ele Estou Está loucona Não sei o que Está chapona Falei Não Você está bem mesmo Está consciente De tudo que está acontecendo De todo mundo que está aqui Quem são esses caras? São meus parceiros Falei Aqueles dois ali Ah não sei Estava na festa do Dinho Veio junto Falei Massa Eu vou ficar lá no seu carro Deitada Dormindo que eu estou cansada Qualquer coisa Você pode me chamar Porque eu não bebi Não fiz nada e tal Estou aqui Se quiser deixar suas coisas comigo Celular e tal Estou lá no carro Fui para o carro Fiquei dormindo no carro Até 11 da manhã Isso era que horas? Eu cheguei lá Era 5 Eu fiquei dormindo Dentro do carro Até 11 da manhã Enquanto ele comia todo mundo Se drogava a manhã inteira Fazia tudo Massa da hora Passou Deixei ele em casa Botei ele para dormir Esperei O produtor dele Segurança Todo mundo chegar na casa dele Porque eu sabia Que se não ficasse alguém lá Ele não ia acordar Ia perder o voo Que ele tinha para Porto Alegre Que ele tinha um show Nessa época você tinha Alguma coisa com ele? A gente ficava por ficar Mas a gente nunca chegou Não, nunca chegou a ter relacionamento Algo sério Ou ficar sério Nada Nunca chegou nisso Mas a gente ficava sempre Que a gente estava junto A gente ficava Mas eu fiz isso Porque eu faria por qualquer pessoa É de mim É da minha família Entendeu? E eu sou ser humano, amigo Onde que eu vou atender Uma ligação De pedido de socorro De alguém que eu conheço Que eu estou do lado O tempo todo Junto, curtindo Porque assim Na hora do boa-boa É fácil Mas na hora de socorrer Tem que ser bom também, pô Se você é parceira mesmo Você vai estar junto Entendeu? Então assim Eu não conseguiria Botar minha cabeça no travesseiro E dormir em paz Tranquilo ali Sabendo que poderia acontecer Alguma coisa com ele Aí no dia seguinte acontece Eu ia ficar o que? Porra, velho Podia ter ido lá e pedi Exato Aí por que as pessoas Se arrependem depois? Porque na hora Que elas têm a oportunidade De fazer Elas não fazem Simplesmente por comodismo Ah, eu vou sair da minha cama quentinha Sair da minha casa Para socorrer Ele está loucão Ele sabe o que ele faz Eu poderia ter feito isso Mas não Vestir a primeira roupa Que estava na frente Catei e fui Entendeu? A pessoa que te ligou Quem que era? O Vitor Gabriel O barber Que trabalha com ele Na barbearia dos gringos E ele não podia ir? Estava junto Mas ele não estava obedecendo Não estava nada Estava ignorante E sabe, coisa E aí ele falou Amanda, pelo amor de Deus Vem junto me ajudar Porque quando eu falo com ele Ele já falou seu nome aqui Umas três vezes para te ligar Então talvez você chegando Ele te ouça E foi o que aconteceu Fui para lá Conversei com ele Fiquei dormindo no carro Esperando Quando foi 11 horas da manhã A gente foi embora Para ele poder pegar o voo Massa Passou a situação Ele viajou para Porto Alegre E aí assim Não mandei mensagem Não falei com ele Fiquei na minha Porque eu também precisava Do meu momento de respirar Da humilhação Que eu passei De ir num motel As meninas da portaria Ficou tudo rindo da minha cara A mulher chegou para pegar o macho Assim aumenta Eu fiquei com essa postura Na portaria Porque elas não sabiam de nada E eu não ia parar Para explicar o contexto Entendeu? E aí E aí E aí